Glória a Deus! 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 Salve o Senhor. Eu sou de Jornal das Taz, salvo e alivés. Estás dentro do milímetro e sem limão. Frente-te da presença de Jesus E o Espírito te encherá Se te achas Se te achas Salvo de alma em fé Estás bem, o povo em mim Segui-vos Frente-te da presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor Frente-te da presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor E o Espírito te encherá de amor Frente-te da presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor Frente-te da presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor E o Espírito te encherá de amor Tuação de Deus Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor